No centro da cidade, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, as missas serão às 7h, ao meio-dia e às 17h. Na paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Praça da Bandeira, os horários são os seguintes, 7h15, 9h e 17h. Já na paróquia São Benedito, as missas vão acontecer às 6h30 da manhã e às 17h. Na zona sul da capital, na paróquia de Cristo Rei, às 8h da manhã, a missa será na Igreja Nossa Senhora Aparecida, às 19h, na Igreja Matriz. Na paróquia Nossa Senhora da Paz, na Vila da Paz, às 6h30 da manhã, na Igreja São José. Às 9h, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e às 19h, na Igreja Matriz. Na paróquia Nossa Senhora das Graças, às 18h, é na Capelinha de Palha, às 17h, no Santa Gema Galgane e às 19h, no São Lucas. Na zona norte da capital, as missas vão acontecer da seguinte forma. Na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro Cabral, será às 7h da manhã, depois às 9h da manhã e às 18h30. Já na paróquia Santíssima Trindade, 9h na Imaculada Conceição, às 19h, Nossa Senhora da Esperança e às 19h, no bairro Primavera. Na paróquia Santa Joana d'Arc, no bairro Mocambinho, as missas vão acontecer às 7h15 da manhã e às 18h30. Já na paróquia São José Operário, na Vila Operária, será às 8h da manhã e às 19h. Na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Mafrense, a missa vai acontecer às 19h30. Na zona leste da capital, na paróquia São Cristóvão, haverá missa às 7h da manhã e às 19h. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, as missas vão acontecer às 8h da manhã, às 11h e às 18h também. Às 17h é na Igreja de São José, Lar de Misericórdia. E às 19h, na paróquia São João XXIII e São João Batista, no bairro São João. Na zona sudeste de Teresina, na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro de Irceu II, as missas vão acontecer da seguinte maneira. Às 6h da manhã e às 19h, Igreja Matriz. E às 8h da manhã, Igreja de São José. Já às 19h, será na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Renascença I. Às 7h da manhã e às 19h, na paróquia Cristo Libertador, no bairro Renascença II.